E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e pessoal, mano, aconteceu uma coisa muito ruim hoje comigo e eu resolvi postar esse vídeo aqui falando exatamente o que aconteceu com os detalhes e tudo mais porque eu tinha programado hoje pra eu poder fazer 3 vídeos no canal e eu acabei postando somente um porque deu esse problema. Bom, eu fui buscar a minha namorada que ela tinha saído lá do estágio e fui lá buscar ela pra eu poder levar ela pra casa. Eu tava lá na casa dela almoçando e tudo mais Aí beleza, terminei de almoçar, a gente ficou lá mais ou menos por umas meia hora, né, eu ia levar ela na faculdade e acabou acontecendo um problema bem sério comigo, cara. Do nada, velho, do nada a minha perna começou a ficar esquisita a minha perna esquerda, aí de repente, mano, começou a subir uma durmência, velho, da minha perna pra cima vivendo aqui pra cima do peito aqui assim mais ou menos, ó. Começou a ficar tudo durmente, de repente essa parte do corpo somente a parte esquerda do meu corpo começou a ficar tudo duro, velho. Eu fiquei sentado lá o maior tempão respirando no fundo, cara, porque, mano, eu tava com uma sensação muito ruim nesse momento, cara, muito ruim. Eu fiquei mais ou menos, sei lá, mais de meia hora com esse problema no corpo de tudo ficar duro e depois, graças a Deus, foi passando. Cara, acabei tendo que ir pro hospital pra ver exatamente o que que era, se tinha um problema muito sério comigo, se ia acontecer alguma coisa depois, enfim. Eu fui lá e graças a Deus, cara, deu tudo certo. A mulher disse lá, não tenho certeza, né, mas a mulher disse lá que, tipo, ia ficar tudo bem, não era nada tão grave assim pra eu poder me preocupar da forma que eu tava me preocupando. Mas mesmo assim, cara, eu tô meio, sei lá, cara, parece que eu tô muito sedentário, alguma coisa do tipo. Eu preciso me exercitar, fazer outras coisas e eu vou tentar postar um vídeo por dia por conta disso, cara. Eu não quero ficar o tempo todo, mano, o tempo todo no frente, o computador sentado, porque eu tenho muito medo de acontecer esse tipo de coisa do nada, tipo, por falta de exercício, esse tipo de coisa. Então, galera, espero que vocês entendam aí, cara. Hoje foi um dia muito, muito tenso pra mim, velho. Então deixa o like aí nesse vídeo que é importante pra caramba e até o próximo vídeo. Fui!